O comentário de Gilson Aguiar Uma pesquisa do Radar Inteligência, que foi feita entre 6 e 13 deste mês, levantou o impacto do coronavírus na educação no estado do Paraná. A pesquisa foi feita em 49 municípios, 1.200 pessoas. Bom, o que ela traz de interessante? O retrato da educação no Paraná, em que você tem a maior parte das pessoas de baixa renda sofrendo mais os efeitos da paralisação das aulas presenciais. O que é interessante é que é exatamente essa população de baixa renda, segundo os dados, 25%, que tem os avós cuidando dos filhos para os pais poderem trabalhar. Claro que na maior parte das famílias no estado, quem cuida das crianças são os próprios pais. Mas, conforme a renda da família cai, os avós entram na jogada para garantir o emprego dos pais. Outro dado que demonstra um pouco o quanto a educação está ligada diretamente à renda e escolaridade dos pais, quem tem mais renda e mais escolaridade tem menos filhos e sofre menos com relação à educação e à pandemia. As escolas públicas são aquelas que têm mais precariedade em atender a educação remota. Demonstração clara de que o efeito da educação para algumas famílias do estado, da educação à distância remota, será nefasto. Isso significa que muita gente vai perder não só o ano letivo, como o conteúdo e a formação e a qualificação. É possível observar também pela pesquisa que as pessoas têm um abandono da escola a partir do ensino médio. É incrível o aumento do número de famílias que já não têm mais problema com a educação conforme a criança vai chegando, o adolescente vai chegando no ensino médio e aí uma parte deles vaza da escola. E também tem aqueles que trabalham e estudam. Enfim, a pandemia está demonstrando como a educação no estado é, mas no Brasil como ela é. Sempre foi. O que a gente precisa é valorizar o ser humano, qualificar o ser humano, dar a ele condição melhor de administrar sua própria vida. E é claro, por efeito de causa e reação, por efeito da boa formação e qualificação, quanto mais instrução, menos problemas. Quanto mais renda, menos problema para as famílias. Por isso, essa pesquisa vale a pena ser analisada, pensada e demonstra o quanto a educação, é um reflexo de como a sociedade é e se relaciona.